Não adianta me olhar Não adianta me olhar Com esse olhar de tristeza Sendo na mesma mesa Que você senta Não fico calada diante do cálice Ingerindo o fio nesse baixo astral sairá Eu aqui com você cantarei essa música E você em meus braços se perderá De amor, de amor Ah, yeah, yeah, ah Não adianta me olhar Não adianta me olhar Com esse olhar de tristeza Sendo na mesma mesa Que você senta Não adianta me olhar Com esse olhar de tristeza Sendo na mesma mesa Que você senta Não fico calada diante do cálice Ingerindo o fio nesse baixo astral sairá Eu aqui com você dançarei essa música E você em meus braços se perderá Já muda, já muda, já muda Ah, yeah, yeah, ah E você tem que olhar de tristeza E até a próxima